A Cerecha 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 Samba de preto leio, samba de preto tudo Mas com nada sai da minha frente que eu quero passar Samba de carimbá, que eu quero samba Samba de preto leio, samba de preto leio Mas com nada, samba de preto leio, samba de preto leio Você não vai querer que eu cheguei no final Samba de preto leio, samba de preto leio Samba de preto leio, samba de preto leio Samba de preto leio Samba de preto leio, samba de preto leio Samba de preto leio, samba de preto leio Samba de preto leio